A análise da realidade concreta e refletir sobre os desafios no Brasil. Essa foi a tônica do segundo dia de atividades da 10ª Conferência Nacional do PCdoB. O plenário está cheio de comunistas, cheio de energia para avançar na frente ampla em defesa do Brasil e em defesa da democracia. A 10ª Conferência Nacional do PCdoB transcorre com um debate intenso sobre o Brasil, sobre o desenvolvimento. Aldo, os comunistas aqui reunidos estão defendendo a frente ampla pela democracia, pela soberania, pelo avanço. Como é que você vê a 10ª Conferência Nacional no momento também que a gente conduz a presidência em Luciana Santos? Eu acho que a chave para enfrentar os desafios com os quais o Brasil se defronta, que são o crescimento da economia, o fortalecimento da soberania nacional, a distribuição de renda, tudo isso depende de uma frente ampla, reunir amplas forças políticas, sociais, econômicas, partidárias, culturais, para enfrentar o desafio do crescimento e do aprofundamento da democracia no Brasil. A Luciana é ainda jovem, mas muito experiente e creio que está à altura de conduzir o PCdoB ao lado das amplas forças aliadas para retomar o crescimento do Brasil, aprofundar a democracia e fortalecer a nossa soberania. Eu não quero poupar de fato os elogios porque Renato é um quadro muito especial, é muito completa as características que Renato tem, porque não é fácil conduzir um partido da natureza do nosso partido. E Renato conseguiu conduzir o PCdoB, pegar o bastão passado por João Amazonas e nos trouxe aqui, mantendo o partido firme e visível no cenário político nacional. Renovação e muita energia, é isso que a gente vê aqui na décima conferência nacional do PCdoB. A juventude está presente e participando do debate. Maria das Neves, lutadora dos direitos das mulheres, dos direitos por liberdade e por democracia. O que você está achando da décima conferência nacional, da Luciana, presidenta do PCdoB, a partir agora da conferência, e dos desafios que a gente tem aí pela frente? A conferência renova nossos sonhos e a nossa esperança. E o PCdoB, mais uma vez, está na vanguarda da luta pelo empoderamento das mulheres, afirmando que é na política o lugar para as mulheres. Nós acreditamos que esse momento dessa conferência é um momento histórico, ímpar para a luta das feministas, comunistas do nosso país. E isso faz com que a nossa juventude possa olhar para o PCdoB e ver que aqui é o lugar das meninas e dos meninos do Brasil, que lutam por um Brasil mais justo, mais igualitário. O PCdoB, apesar de ser o partido mais antigo da esquerda brasileira, se mostra jovem, atual e necessário para ajudar a presidenta Dilma a fazer com que o Brasil aprofunde nas mudanças necessárias e nós possamos iniciar um novo ciclo de conquista de direitos para a população, para a juventude e para as mulheres no nosso país.